Música Senhor da razão, a luz brilha, os filhos da vida escorre e adora, tristeza maior, paixão e reprima, deu todo o tempo pra te depassar, Senhor da razão, a luz brilha, os filhos da vida escorre e adora, tristeza maior, paixão e reprima, deu todo o tempo pra te depassar. Olha lá, menino, o tempo tenta lutar, faltar, ela é muito pequeno, é distância melhor, quando um pouco de regras, o povo voou, sem eu a poesia, eu vou me apontar.